Qual a origem do Império Otomano? O Império Otomano foi uma das entidades políticas mais bem-sucedidas da história, e se tem algo que une Leonardo da Vinci, Pedro Alvarez Cabral e Winston Churchill, é que todos estes personagens históricos tiveram de lidar politicamente de alguma forma com o Império Islâmico enorme que se estendia da Europa Central ao Norte da África, e que englobava diversas culturas diferentes, sendo fundado por volta de 1299 na Idade Média e só deixando de existir após a Primeira Guerra Mundial. Mas como ele começou? Na primeira metade do século XI, os turcos oguzes vindos em massa da Ásia Central conquistaram o Oriente Médio e partes da Anatólia e, originalmente tengristas, ali se converteram ao islamismo sunita e formaram o Império Seujúcida, uma entidade política que governava sob a autoridade religiosa do califado abássida e que foi responsável por sunificar partes substanciais do mundo muçulmano, adotando a perspectiva religiosa islâmica sunita em oposição ao califado fatimida chiíta ismailita baseado no Egito, que quase havia tomado o mundo islâmico em sua esfera de influência. O Império Seujúcida viveu seu apogeu no século XII com grandes capitais como Nishapur, Rey e Merv, sendo embelezadas em uma rica cultura que mesclava influências árabes, persas e turcas, dando origem a algo singular em todos os âmbitos. Com sua expansão territorial rumo à Anatólia após a derrota bizantina na Batalha de Manzikerti em 1071, a presença turca na península se tornou ainda mais forte, com o estabelecimento do Sultanato de Rum em 1075 com sua capital em Cônia. Com a chegada de mais nômades das estepes no Oriente Médio na figura de Hulago Han e os mongóis em 1258, a pressão militar e o fracasso político fragmentaram o Sultanato de Rum numa série de pequenos principados ou beliques, que eram governados por um bey, ou o senhor, e que viviam lutando entre si e contra o ainda existente Império Bizantino, no complexo jogo de alianças pragmáticas. Um destes beiriques era o do guerreiro turco Osman, que apesar de ser um dos mais insignificantes de tamanho e mais fracos em recursos, de sua capital Sogut foi capaz de derrotar todos os outros beiriques e unificar a Anatólia, criando assim o Império Otomano ou Osmanl, que literalmente significa dos descendentes de Osman. E, com a captura de Constantinopla em 1453 por um dos tataranetos de Osman, Mehmet II, o Império tornou-se uma potência mundial. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, deixar seu comentário, acessar o site da página História Islâmica, onde você vai ter artigos falando sobre os diversos temas que envolvem a história do mundo islâmico. E se você gostou também, não esquece de seguir a página História Islâmica em outras redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, e continue acompanhando a página História Islâmica para receber atualizações diárias. e assalamu alaikum, que a paz esteja com você. Até a próxima. História Islâmica com Mansur Peixoto